Renata, você assume agora como chefe responsável pelas casas? Sim, agora eu sou a chefe responsável por todas as unidades da Bela Capa. É muita responsabilidade? É muita responsabilidade. Mas você teve uma formação super bacana, das melhores possíveis, né? Sim, eu me formei pelo SENAC, em Águas de São Pedro. Após a minha formação, eu viajei para fora do país para conhecer a cozinha inteligente, método de preparo que eu conheci na faculdade e aprimorei fora do país. Sem contar que seu pai também é um amante e é um culinarista, né? Sim, com certeza. Meu pai foi quem me colocou nesse meio. Durante toda a minha infância, eu vivi com ele cozinhando dentro da cozinha. Então, com certeza, se eu estou aqui hoje, devo a ele toda a minha formação. E você pretende mudar alguma coisa ou seguir a mesma linha? Como é que vai ser? Eu pretendo evoluir e seguir na mesma linha das pizzas, trazendo inovação ao cardápio. Porém, mantendo a tradição da Bela Capri, que é dessa cozinha artesanal, dessa cozinha familiar. Até porque a Bela Capri já tem essa tradição de soltar prato novo todo ano também, né? Isso, exatamente. Além disso, a gente vai trabalhar também com cardápios sazonais a cada três meses, realizando eventos como o de hoje. E agora eu estou com a Erika Goulart, da Bodega Goulart, que chega aqui para firmar uma grande parceria. Mas eu quero saber tudo, Erika. Conta um pouquinho da história, da sua história, do vinho, da sua família, né? Bom, a nossa história é bastante conhecida no Brasil. Meu avô foi um general da Revolução de 32, ele esteve exilado há alguns anos em Mendoza, e ele comprou esse vinhedo onde ele só produzia uva. Depois, em 1997, eu comecei a recuperar esses vinhedos e produzir vinho, onde os vinhos hoje são um dos mais premiados da Argentina e feitos por brasileiros. Todos os nossos vinhos são premiados, mas a nossa linha Grand Van, ela é considerada como o melhor Malbec do mundo. Olha só que bacana. E agora você chega em Rio Preto, que há 15 anos atrás aqui, se falasse de vinho, você falava que estava louco, porque é muito calor. Hoje a cidade está aprendendo a beber vinho. E você chega com essa parceria, o que significa essa parceria? Bom, para mim, São Paulo tem um significado especial, né? Porque eu sou conhecida muito, nós somos muito conhecidos lá fora, mas não aqui. Então, essa oportunidade que a Bela Capri dá para a Goulart com essa parceria, não só de trabalhar com nove rótulos exclusivos e premiados, mas também trabalhar na elaboração de rótulos exclusivos para eles, né? Ou seja, de acordo com o Maridano, um pouco com as pizzas da Bela Capri. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Guto, vamos falar de expansão, já que eu já falei com a Renata de cardápio. O que está acontecendo? Me conta as novidades que eu sei que sempre tem, né? Em operação hoje, 22 lojas. Estamos inaugurando nos próximos 60, 90 dias, mais três operações. Inclusive, para o aniversário da Bela Capri, já estou antecipando o aniversário em setembro, vamos fazer ações muito legais. Nós já estaremos com 25 lojas, com mais quatro para inaugurar até o final do ano. Bom, região, Mirassol, Rio Preto, Catanduva, Olímpia, Barretos, Botuporanga, Rio Claro, São Carlos, Ribeirão, Campinas, chegamos agora. E eu falava também, Malu, que na macro região de Rio Preto só tem uma cidade. O restante nós preenchemos. E você que está nos assistindo, quiser conhecer o nosso sistema de franchise, nos procure e entre em nosso site para entender um pouco mais da seriedade que é a Bela Capri. Nós temos uma central de abastecimento própria. 95% de tudo o que entregamos sai de um fornecedor. Garante padrão, custo justo e abastecimento rápido. Nós temos um call center que atende todas as ligações de toda a rede, além do aplicativo, que hoje representa 48% de todo o nosso negócio, com ofertas exclusivas da Bela Capri. Parabéns. Obrigado, querida. Felicidades. Legenda Adriana Zanotto